Você pode até achar que criatividade é um dom divino, aquela maçã que cai na sua cabeça e do nada a ideia vem. Mas se eu te disser que, na verdade, criatividade é referência? Meu nome é Stephanie Barbosa e eu tô aqui pra mostrar que mesmo você que acha que nem é tão criativo assim, que você pode ser, sim, referência em criatividade. E que isso não é muito fácil. Com as ferramentas certas, você vai se tornar essa pessoa. Fica aqui, veja meus vídeos, não esquece de se inscrever no canal e vamos juntos explorar essa criatividade.